O jogo neste da manhã, meu Senhor, agora Aconteceram com os casamentos Pela vida de lá do Senhor Pai, pemecer, compai, pelas crianças neste da manhã Pela vida dos pacientes, meu Senhor, agora Pela vida dos missionários, mesmo que Deus abriu no meu trabalho Aconteceram com essa cidade, que mata a gente sexual Pai, medita cada pego, cada par, cada dia Eu me lembro o senhor Eu me lembro o teu destino Sim, meu Deus. Sim, meu Deus.